Olá, meus amigos da página Roberto Lira no Facebook, nosso canal no YouTube e também nosso Instagram. Estamos aqui com o Tenente Linha Dura, que vai nos trazer mais informações a respeito deste acidente que aconteceu, uma colisão entre carro e moto, que acabou deixando ferida uma senhora. O nome dela é Maria Rosária Carneiro, residente no bairro Acampamento. Ela é esposa do Cícero, que trabalha no Imediato, e ela é neta da Dona Maria Eloy. O Tenente tem informações? Ele entrou em contato com o hospital de Varjota. Tenente, o senhor sabe se essa senhora vítima foi transferida para sobrar ou não? Quais são as informações que o senhor conseguiu junto ao hospital de Varjota? Boa tarde. Boa tarde, Roberto Lira. Boa tarde a todos que estão aqui acompanhando pela live. É realmente, né, um acidente, um acidente que a gente fica preocupado, né, pela situação. Se trata da pessoa estar numa bis, numa moto, e o cidadão que estava em uma high loops. A gente não tem como precisão quem estava errado ou quem estava certo. Mas que a nossa preocupação é por conta da vítima, né, pelo vídeo, né, que você vê, a moto ficou de baixo, né, na frente do veículo. Então, às vezes, tem a questão, que eu não estou dizendo aqui que nem culpando aqui nem A nem B, mas a questão das imprudências, a questão da tensão. Você está pilotando uma moto ou está dirigindo um carro, a tensão tem que ser dobrada e redobrada. Então, ao tomar conhecimento do ocorrido, a nossa viatura do Demutran, os componentes foram até o local, mas já tinham, né, a pessoa já tinha sido socorrida para o hospital da nossa cidade de Varjota. E entrei em contato para saber como estava a situação da vítima, graças a Deus, nada grave. Está certo? Tanto que ela não foi, ela foi socorrida, mas não foi transferida por conta da gravidade, que, então, não foi preciso. Graças a Deus, se encontra bem e estava somente em observação no hospital daqui da nossa cidade de Varjota. Pronto. Então, agora, por volta de, até agora, por volta de uma da tarde, ela estava em observação. E, pelo que o senhor foi informado, após a observação, ela deve voltar para casa. Graças a Deus, não quebrou nada, né? Positivo. Então, aí, cabe das partes, né, quando eu falo aqui do sentido de quem acha que tem a razão, de procurar, de registrar, né? Eu acho que a vida é mais importante, porque, pelo que a gente viu do acidente, poderia até mesmo ter acontecido o pior, ter perdido a vida, ter perdido a que eu defendo aí, ter quebrado uma perna, ter lesões, né, mais sérias. Mas, graças a Deus, ao tomar conhecimento, mesmo pelos profissionais do hospital, informaram que a mesma estava somente em observação, né, mas que não foi preciso ser transferida e tudo. Então, graças a Deus, né, do ocorrido, da nossa preocupação, era exatamente por conta da vítima. Mas, está bem, eu acredito que logo, logo, ela vai estar em casa aí. E, a gente pede, né, para as pessoas terem mais, prestar mais atenção, terem mais cuidado, para acertar ou pilotar uma moto, ah, estar num carro e tudo, né, porque isso acontece. Você vê que nunca mais, nunca mais, a cidade de Vajó tinha acontecido acidente desta maneira. É tanto que a gente se preocupa muito, o nosso trabalho da Guarda Municipal, do Demutran, da gente procura sempre conscientizar, procura sempre estar orientando, informando, pedindo às pessoas para terem esse cuidado, né, à questão do trânsito, né, principalmente da cidade. Então, é o nosso trabalho, né, em prol do bem de todos. Então, a gente pede aqui para ter mais cuidado, né, tá certo, para não acontecer que a vida é importante. Esse trabalho, Alberto, que é feito todo dia, como vocês sabem. A gente conta também com o apoio da nossa Polícia Militar, mas você sabe que a coisa que mudou, tinha acontecido muito acidente. Então, a gente tem essa preocupação de cuidar mais ainda, exatamente, impedir, estar orientando as pessoas quando estiverem aí pilotando sua moto, carro e tudo, para não acontecer, né, um acidente que a vida é muito importante. Muito bem. Então, é importante as palavras do Tenente Linha Dura, Secretário de Segurança Pública de Varjota. E nós vamos, em busca de outras informações a respeito do local, né, vamos, posteriormente, colocar essa questão também de vídeos, né, imagens do local. Nosso abraço aqui no final para o nosso amigo Rafael, da Vajofarma, né, que agora há pouco confirmava que é seguidor do trabalho do Tenente Linha Dura e também do nosso trabalho nas redes sociais, né. Um abraço para todos que fazem a Vajofarma aqui de Varjota. Ok, Tenente? Grande abraço, muito obrigado. Um abraço aí a todos, né, pessoal aí que acompanha aí todas as entrevistas, acompanha sempre o nosso trabalho dentro da segurança, em prol do bem da nossa cidade de Varjota. Eu quero aqui agradecer o carinho de tantas pessoas, né, parabenizando até mesmo. Eu acredito que é o seguinte, a gente tem que combater sempre o mal, né, mas uma coisa que a gente pode, é conversando, é orientando, é conscientizando. Então, é o que aconteceu, né, teve um vídeo aí, como você sabe, né, por conta até mesmo que eu agradeço ao cidadão, onde tem aí bomba aí no Brasil e todo aí por conta do trabalho do seu canal, onde ele tem, que é o, esqueci aqui o nome, Roberto Lira, exatamente do cidadão aí, que é o Maurício Boge Oficial, né. Então, visualizou aí um vídeo, por conta de uma situação, até mesmo ficou aquele, será que o cidadão, né, ele, na hora que ele desequilibrou e tudo, mas eu quero deixar aqui bem claro, tivemos todos cuidado, então é muito bom da gente fazer um trabalho de gravar, de filmar, né, determinada situação para mostrar todas as provas. E, graças a Deus, está aí, estou sendo aqui bastante elogiado, né, com o meu trabalho, com o nosso trabalho, todo mundo, Demutran, Guarda Municipal, nossa Polícia Militar, então trabalhamos em prol do bem. E, às vezes, né, uma coisa que você pode conversar é evitar um problema maior. E está aí, então, esse é o meu trabalho, sempre procurando fazer o bem de todos, procurando colher informação, de buscar mais informação, quando eu falo diante de qualquer coisa que a gente recebe. É tanto que o Roberto Lira, que acompanha que o meu trabalho não é da agora, desde 2011, estamos nessa parceria, Tenente Linha Dura, Roberto Lira... Começou há 10 anos atrás, né? Exatamente, Roberto Lira, Linha Dura, o pessoal pergunta logo, então é que há uma parceria, há um respeito, onde somos profissionais, eu dentro da área da segurança, ele como da imprensa, né, uma pessoa que sempre procura acompanhar, um cara que é parceiro também da nossa Polícia Militar, de todo o trabalho em prol do bem, esse é o nosso trabalho, da gente procurar se informar, procurar, ouvir os dois lados da coisa para não ter nenhum problema, é tanto que eu aproveito aqui o Roberto Lira para dizer da situação que aconteceu ontem, o cidadão, que é o Armando, que é o mototaxista, como todo mundo conhece, né, um cidadão aí que chegou até a culpar ele e tudo, mas não tem nada a ver, eu fui para defender exatamente aí a questão do Armando e o cidadão, por conta das suas bebedeiras, problemas e tudo, e acaba nesses insultos e acaba se dando bem, é como eu falei. Se dando mal, né? Se dando mal, aliás, acaba se dando mal. Até eu falo, olha, ninguém encontra dinheiro em calçada, ninguém encontra dinheiro em calçada, mas quem procura vai encontrar coisa que depois você vai se arrepender depois da besteira feita. Então, a gente tem esses cuidados e o Roberto Lira é muito profissional. Sempre a gente alerta sobre essa, os prejuízos da bebida alcoólica, né, as pessoas evitarem esse tipo de coisa. Pronto, e eu quero aqui dizer, né, que o Armando é um cidadão que é mototaxi, né, e abraço todos os motaxi, são cidadão, como também o cidadão, né, que provocou aí e aconteceu esse problema, mas dizer o seguinte, pessoal, não fique aqui com a imagem do cidadão aí, né, que ele poderá ter agredido o cidadão. Não, mas o cidadão procurou, sou bem sincero. E quem teria agredido o cidadão teria sido outra pessoa, tem nada a ver com o Armando, né? Não tem nada a ver, e o cidadão também, tá certo, naquele momento, rapaz, é o seguinte, cara, às vezes tem ação, tem sua reação, toda ação tem sua reação. A gente não recomenda ninguém, né, pra estar espancando ninguém, pra estar batendo em ninguém, mas às vezes chega um ponto, né... É, ao mesmo tempo a gente também recomenda que ninguém insulte ninguém, né? Que aí pode se dar de mal, foi o que aconteceu. Então, deixa aqui bem claro, tá certo, o Armando aí, o cidadão muito preocupado, a sua família, é um cara pai de família, como outro cidadão também é. Agora é o seguinte, pois se não pode beber, pois não beba. Não beba pra não causar problema que você vai encontrar, porque quem procura, encontra. Quem procura, acha. Olha, você sair aqui atrás encalçado procurando dinheiro, você não vai encontrar dinheiro encalçado, não. Agora, se for atrás de confusão, você vai encontrar. Peia, aborrecimento e depois está arrependido. Então, isso não é legal. O bom é respeitar todo mundo, pois se bebe, pois então pronto, fique na sua, passe o seu caminho, não vá estar com insultos. Se perde o controle, é melhor evitar. Então pronto, meu amigo. Então pronto. Então, felizmente aconteceu isso aí, mas aqui eu quero, tá certo, esclarecer isso aí melhor para que as pessoas entendam, né? É, nós fazemos também questão de deixar bem claro, né, que neste caso aí, o Armando, né, pelo que a gente apurou, pelo que o tenente também se informou, o Armando não tem nada a ver com a agressão que aconteceu. E a gente lamenta, né, se por um lado teve um cidadão que foi agredido, por outro lado teve um cidadão que foi vítima, não de uma agressão, mas de uma injustiça, que é o Armando, que foi vítima de injustiça, ao ter sido apontado como o autor sem ter sido ele. Ou seja, foi acusado injustamente, né? E a isso a gente lamenta, ninguém merece ser acusado de uma coisa que não cometeu, né? De um fato que não praticou. Pronto, ó, perfeito. Então tá esclarecido. E sempre eu falo, né, dentro da nossa instituição, polícia militar, polícia civil e tudo, então a gente tem que ouvir as duas partes, os dois lados. Às vezes chega uma situação que aí você não sabe. Então pra isso, se tem alguma coisa que você acusa alguém, pois se tem prova, quer registrar, então pronto, tá aqui a polícia civil. Você vai lá e tudo faz sua queixa, apresenta sua prova e tudo. Agora, quando às vezes, por conta da bebida, e naquele momento você ficar apontando pra alguém, querer acusar alguém, aí não é legal. O bom mesmo é você procurar o porquê que aconteceu. Olha, nada é de graça. Quando acontece qualquer coisa, você vai ver que alguém procurou. Alguém fez alguma coisa errada. Então não é por aí. Ah, fulano de tal fez isso com alguém. Quando você vai ver, ninguém vai fazer nada de graça, sabe, sem ninguém procurar. É isso que sempre eu falo. Então toda ação tem sua reação. Isso não é bom que aconteça. Mas quando alguém procura às vezes, querer logo ali, e quando aponta uma pessoa que não tem nada a ver, aí é pior ainda que você poderá responder até um processo diante de coisas que você fica apontando e sem ter razão. Então, o bom mesmo é que essas pessoas que gostam de tomar seus beer night, que gostam, né, de final de semana, até mesmo que você sobe que não está nem tendo nada aberto e tudo, mas não, o cara vai e enche às vezes, sai embriagado, sai provocando os outros, sai procurando, e quem procura, encontra. A verdade é essa. Ok, verdade. Então está aí, Roberto Lira, para a página Roberto Lira no Facebook, nosso canal no YouTube, nosso Instagram. E amanhã, o nosso programa A Casa Caiu, talvez, não vou garantir. Toda sexta-feira, a partir das duas da tarde. Toda sexta-feira, das duas às quatro da tarde, o programa A Casa Caiu com o Tenente Linha Dura. Quer seguir o canal Tenente Linha Dura? Então pronto, no Instagram Tenente Linha Dura, você vai lá e acompanha tudo, e com o Roberto Lira, né? Então tudo aqui que tem dentro do meu trabalho, é o Roberto Lira também acompanha, ele tem a pasta dele, ele tem aí, sabe, o canal do Roberto Lira. Então todos os trabalhos aqui serão mostrados e registrados e carimbados. A vontade é essa, ok? E não perca amanhã, A Casa Caiu, das duas às quatro da tarde, a participação talvez do Major Veiga, que vai estar conosco amanhã. Hoje mesmo a gente conversando e tudo. Eu acredito que vai dar tudo certo e amanhã a participação também dele. Quem? Roberto Lira, Linha Dura, Junto e Misturado, aqui em prol do bem. Escute e assista. Procura ouvir o nosso programa. Ligue lá, bota no radinho. Então pronto, estamos juntos e misturados e Deus no comando. Amém. Deus no controle, no comando de tudo. Grande abraço. Show.